Lourenço Hurtigão e Kli Baila encantados receberem primeira roupa de bebê. Lourenço Hurtigão e Kli Baila estão à espera do seu primeiro filho e foram surpreendidos com um presente especial. Lourenço Hurtigão e Kli Baila estão a viver uma das fases mais felizes da sua vida. O casal está à espera do bebê, mas não negou o incómodo que sentiu pelo facto da imprensa ter anunciado a gravidez antes dos próprios darem a boa nova. Ponto e vírgula na tarde desta quinta-feira, 26 de janeiro, o ator recorreu aos historias do Instagram para mostrar um presente muito especial que recebeu, juntamente com a companheira. Com quem mantém uma relação há cinco anos, para o primeiro rebento. Ponto e vírgula amamos o presente, pode ler-se na legenda do vídeo, que mostra um amoroso fatinho de bebê branco com bolinhas coloridas.